Oi gente, o pesadelo de Sérgio Moro não tem fim e agora Tony Garcia posta provas da festa da cueca provando que sim, não só a festa da cueca aconteceu, não só os procuradores sabiam da festa da cueca mas a festa da cueca provavelmente foi utilizada por Sérgio Moro para chantagear juízes do TRF4 ou seja, eu vou explicar o que é a festa da cueca resumidamente antes de botar os áudios aqui que mostram isso, a festa da cueca foi uma festa em que procuradores, desembargadores do TRF4 foram, depois de um jogo do Brasil com garotas de programa, isso tudo foi filmado, as garotas de programa e eles lá de cueca entre outras coisas que aconteceram na festa que a gente não precisa aqui detalhar e esse material chegou até o Sérgio Moro que teria utilizado esse material para conseguir sentenças então esse áudio do Tony Garcia, que o Tony Garcia vai postar aqui, ele mostra que os procuradores sabiam atenção, gravação entre procuradores da República de Curitiba e eu, a gravação confirma que eles sabiam da festa de cueca de desembargadores do TRF4 que foi usada para chantagem do Sr. Sérgio Moro e sua gangue além de destruírem milhões de empregos, destruíram famílias, que é gente perversa vamos aqui botar em tela toda e vamos ouvir essa gravação, eu vou comentando durante O que é que ele quer dizer que o Jérgio está na festa? O que é que ele quer dizer com o Jérgio Moro e sua gangue? A galera só vê que ele quer dizer que o Jérgio está na festa O que será que ele chorou isso aí? O Jérgio portou para a mulher O Jérgio portou para a mulher vai receber o olho rosto Opa, violência aí O Nef contou para a mulher Um dos procuradores E a mulher apareceu de olho roxo Parece que a mulher não gostou De ele estar lá E aí a solução dele foi a violência Isso aí tem que ser investigado Mas vamos seguir É, isso aí é de falar Teve outro também Que apareceu em outra frente É, essa fala dele Que a mulher, que apanhou da mulher E a mulher foi embora A mulher ter ido embora Enfim, compreensível Depois de saber dessa festa da cueca Mas se bateu ou não bateu Não ficou muito claro O que ele estava se referindo ali Mas enfim, vamos seguir Mas isso é bobagem Isso aí, sabe? Tem uma graça no meio de falando comigo? Eu estou aqui vendo agora Para ele mudar o voto Deve ter mostrado a fita do Bertoldo Essa parte é importante Ou seja, o voto do TRF4 foi mudado Porque o Bertoldo Que estava na festa da cueca Filmou a festa E o Sérgio Moro teria utilizado isso Para mudar os votos do TRF4 Só vamos rever esse trecho Isso é conversa com o Januário Paludo E outros procuradores Então a galera toda Estava sabendo De tudo isso O que é que eu tenho a falar mais Sobre isso Vocês se lembram Que os lavajatistas Usavam as decisões do TRF4 Para justificar Sérgio Moro Eles diziam algo mais ou menos assim Mas André Quando eu reclamava Da parcialidade do pessoal da Lava Jato Mas não é só Vocês vão se lembrar Os lavajatistas diziam isso Mas não é só o Sérgio Moro Todas as decisões de Moro Foram ratificadas Foram confirmadas Pelo TRF4 Ah, mas agora fica claro, né? O TRF4 estava confirmando Tudo que Moro queria Porque Moro tinha uma fita A gravação do Bertoldo Que ficou na mão do Sérgio Moro Em que ele usava para chantagear Os desembargadores do TRF4 Que participaram da festa da cueca Ou seja Quando os desembargadores pensavam Em contrariar o Sérgio Moro O Sérgio Moro lembrava a eles É isso que está sinalizado aqui Lembrava a eles Que, ei Você sabe que eu tenho provas De que você participou da festa da cueca, né? Com todas aquelas garotas de programa e tal Você tem certeza Que você vai querer me contrariar? Que você... Talvez o Moro E o medo desses desembargadores do Moro Fosse tanto ele já sabendo disso Que ele já estava pensando É, não pode desagradar o Sérgio Moro Porque o Sérgio Moro Tem a fita da festa da cueca em mãos Né? Então, não só As decisões do Sérgio Moro Foram de caráter político Mas tudo leva a crer Que as decisões do TF4 Confirmando as decisões do Sérgio Moro Foram feitas mediante a coação Mediante a chantagem Mediante a ameaça É óbvio que tudo isso E essas provas postadas pelo Tony Garcia Tem que ser investigadas Mas a sensação que eu tenho Eu não sei se é a mesma de vocês É que o pesadelo do Sérgio Moro Apenas está começando E eu estou adorando Ver o Moro se lascar com isso Está sendo uma maravilha Ah, eu quero lembrar vocês, gente Que assinem e divulguem O abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto Por um Brasil com juros baixos E um Brasil melhor Essa campanha que a gente começou Está com quase 14 mil assinaturas Está crescendo muito a campanha Diariamente E chamou a atenção Inclusive de alguns deputados de esquerda Não vou dizer o nome dos deputados Porque eles não me autorizaram ainda Mas parece que eles vão fazer Algumas lives aí Divulgando o abaixo-assinado E é muito importante Porque esse bolsonarista Do Roberto Campos Neto E quando eu chamo ele de bolsonarista Não é porque ele foi só indicado Pelo Bolsonaro, não Mas ele é uma figura Que fez campanha pro Bolsonaro Foi com a camisa do Brasil pra voltar Ele estava assim Engajado no bolsonarismo É bolsonarista de carteirinha Ele e o conselho do Copom Estão agindo de forma Completamente contrária Aos interesses nacionais Mantendo esses juros altíssimos Do Banco Central E olha que os juros estão altos E até liberais Até gente do mercado Tem reclamado disso Não é só a esquerda não Porque os juros altos Prejudicam toda a cadeia produtiva No Brasil Prejudicam o consumo e tal Então É muito importante Da gente pressionar Pela substituição Não só do presidente do Banco Central Mas da equipe De parte do conselho Da diretoria do Banco Central Para acabar também Com a autonomia do Banco Central Uma etapa seguinte Para o Banco Central Se tornar E a política monetária Se tornar uma política Permeável A democracia E não uma coisa Autônoma A democracia Isso é muito importante E mais detalhes Vocês vão ver Num link Num comentário fixado E se você gosta Do que a gente faz Aqui no canal A nova máquina do tempo Já sabe Se inscreve Dá um like Compartilha Quem sabe Vira membro Apoiador Quem sabe Faz um dos nossos cursos Um abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau